Pessoal, eu divulguei esse vídeo aqui ontem, ó. PC de 3 mil, eu vou clicar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Preste atenção a cada detalhe, ó. Eu vou clicar no PC, vou clicar no monitor. Talvez tenha outras pessoas que tenham essa dúvida. Pronto, tá aqui tudo, ó. PCzão, monitor, tudo aqui. Vou voltar aqui no canal, preste atenção pra isso aqui. Esse canal, com 25.600 inscritos, mais de mil vídeos, não tem como eu trazer só um PC. Todo dia eu vou trazer esse mesmo PC, amanhã o mesmo PC, não tem como. Ainda que tem computadores aqui que o preço é absurdo de barato. Não tem como cobrir. Você pode consultar em qualquer loja da internet, não tem como. Às vezes acontece isso. E aconteceu agora, Dicas Tech, isso recentemente? Sim, aconteceu. Por exemplo, esse PC aqui, esse da Belmicro, que eu mostrei aqui no canal. Porque teve um inscrito que entrou em contato comigo no WhatsApp perguntando se qual que compensa mais esse aqui ou outro da Belmicro. É o da Belmicro, né, galera? Qual é a Dicas Tech, o da Belmicro, eu quero comprar agora. Esse aqui, galera, ó. Esse PC aqui, ó. Que o inscrito mandou o vídeo até. Esse computador aqui. O que eu mostrei ontem pra vocês é essa aqui, porque eu tenho que trazer outras opções. Esse aqui também o preço tá legal, tá? O preço tem... O outro site tá bem mais caro. Então, eu tô trazendo essa aqui, ó. Essa opção aqui. Mostrei ontem aqui o vídeo. Ryzen 5, 5600G, 16GB. É esse mesmo computador aqui, ó. Só que o que que acontece? Olha isso aqui, ó. Se você juntar esse computador, esse monitor de 19, mais esse kit de R$99, você vai pagar um médio de R$860, com frete de R$900. A vista. Se for parcelar, você pode ver, ó. A vista, R$2.359. Parcelar, R$2.500. Vai passar de R$3.000 o computador. Só que aí, esse Ryzen Micro, esse aqui, ó. Que o inscrito mandou até o vídeo. Chegou na casa dele certinho. Ele mandou ali o vídeo do computador, do teclado, tudo, galera, ó. Esse PC, o que que acontece com ele? Olha o preço dele. Ele tá R$2.790. Então, foi a hora que o inscrito entrou em contato comigo e falou assim. Qual que compensa mais? Qual que é melhor? É lógico que eu comprava isso aqui. Ele vem com monitor de 21, né? Ele vem com a fonte também de 580+. 512GB também de armazenamento. A Vega 7, o mesmo processador, 16GB DDR4. É o mesmo, assim, o computador, esse aqui ainda entrega uma qualidade maior. Porque o monitor é maior, tá? E ainda parcela em 10 vezes que não cobra R$1 de juros. E ainda o frete grátis. E ainda sai mais barato do que esse aqui à vista. Só pra vocês entenderem, o canal aqui, Digas Tech, eu não vou postar só de uma loja. Amanhã eu posso trazer pra vocês uma das Casas Bahia. E mostrar um preço que tá legal. Eu já mostrei aqui, dá pra chá, tá? Então, só pra vocês entenderem. Hoje, mais barato do que esse aqui, não tem, galera. Ah, montando peça, não tem. Comprando na China, não tem. Não tem. Na China vai ser taxado, vai sair mais caro. Esse aqui é no Brasil. Nota fiscal, um ano de garantia de Digas Tech. E avaliação, tô vendo uma estrela. Eu vou mostrar pra vocês a avaliação do cara. É pessoas leigas que avaliam o computador. Tá? Inclusive, tem um cara que falou que avaliou na Pichal. E a Pichal tirou a avaliação dele, porque a avaliação dele era uma estrela. Aí, eu não sei. Isso aí, eu não sei se vai ser verdade, né? Mas, nesse caso aqui, na Amos, qualquer avaliação vai ficar. E eu vou mostrar por que o cara avaliou uma estrela. Lembrando que quem fabrica, galera, ó. Quem fabrica esse monitor é a Shopinfo? Não, galera. É a Acer. Acer é uma empresa que fabrica. Se você montar uma loja, você vai comprar um celular da Samsung pra vender em tua loja. Um exemplo que eu tô dando. Um da Motorola. E você vai comprar um iPhone ali da Apple pra vender. Aí, o celular da Samsung deu defeito. Aí, ele não presta mais. Tu vendeu mil. Deu um defeito. Não presta mais. Não, né, galera? A loja não presta? A tua loja que não presta mais por isso? Não. É porque a galera é leiga mesmo, até na hora de comprar. Lembrando que quando você compra um PC, e aqui na Shopinfo, que é site da internet, na lei, no código de defesa do consumidor, você tem até 7 dias pra desistir da compra. Desistir. Você desistir. Me dá meu dinheiro de volta. Esse aqui não é o computador que eu imaginei pra mim. E pega o dinheiro de volta. É uma lei. Eu vou comprar aqui no vizinho aqui meu. Tem uma loja aqui de informática. E vou ficar com 7 dias jogando Free Fire. Aí, depois eu devolvo. Depois eu vou comprar outro mais 7 dias jogando. Depois eu devolvo. Não, galera. É só lojas. É online, tá? E também a loja vai verificar. Pra ver se o computador tá usado. Se acessou alguma coisa. A loja tá aí. Vai ter direito de descontar um valor. Por exemplo, você ficou uma semana. E eles viram que você instalou o jogo. Fez alguma alteração no SSD. Eles podem ali descontar o valor, tá? Também a lei ela protege também o lojista, ok? Então não tem como fazer malandragem não. De acordo com a lei. Esse computador, com essa avaliação, a gente vai clicar agora. Avaliação, ó. Decepcionada. Minha maior compra. Produto chegou antes do prazo. Porém, o monitor chegou com defeito. Galera, meu irmão comprou 3. Um na Pichal. Um no Mercado Livre. Ele tem uma loja, tá? Ele tem uma loja na minha cidade. A loja dele é só da cidade mesmo. Ele não vende na internet. 3 monitores. 2 com defeito. O terceiro que prestou. 3. Ele comprou na Americana. Comprou na Pichal. E outro no Mercado Livre. Eu não sei qual é do... Eu sei que o da Pichal parece deu defeito. E do Mercado Livre. Eu não sei se o da Americana prestou. O da Americana deu defeito. O Mercado Livre veio bom. Isso aqui, galera, pode ser na transportadora. Ah, você tá afirmando isso. Não tem como eu saber. Mas a tela do monitor quebrou, galera. Ó, tá aqui quebrado o cristal. Então, joga o monitor, o computador de qualquer jeito na hora de transportar. E pode acontecer isso. E o que a loja faz? Troca. E o cara não perde nenhum real, entende? Ele troca. Chegou, não precisa nem avaliar. Você tem que mandar o produto. Se a loja não trocar, você avalia. Falando da loja. Agora, isso aqui pode ser a transportadora. Os caras pegam as caixas, jogam. Então, não tem como avaliar desse jeito. Tem a garantia pra isso. Quem compra no AliExpress, vai colocar isso aqui? Não vai, não. Fica caladinho. Porque no AliExpress não tem nem garantia, entende? Então, tem... Ah, eu tô falando é porque essa loja... Galera, pode ser na Shopping, pode ser na Pichal, qualquer loja. Tem a garantia. É por isso que eu indico. O canal tem mais de mil vídeos. Então, tem a experiência de ficar indicando ali esses PC que estão de promoção, mas dentro ali de uma loja que vai te entregar a garantia, ok? Então, isso aqui, essa avaliação, é sem lógica. Aí, o cara, ó, chegou rápido o computador. Ela não deu... Aí eu dei uma estrela. Avaliação do Lego, galera. O computador chegou rápido. Então, não vale estrela nenhuma. Chegou rápido. E também, quando chega rápido, só pra entender, é mérito da transportadora, tá? A transportadora fez chegar rápido. Porque a empresa, tu paga um PEC no correio. O computador chegou pelo PEC do correio. Chegou mais rápido. E aí, loja, infusão incrível. Não. O PEC do correio tem a data certinho. É uma outra empresa que tá levando o PC. Ah, então, se der alguma coisa errada na transportadora, a loja é responsável. Ela tem sete dias depois que você receber o produto, tá? Né? Sete dias na transportadora, você acabou a garantia, não. Sete dias você pode devolver depois que receber o produto, ok? Então, o prazo aqui já merecia mais estrela. Porque já chegou antes, né? Se fosse considerar como a pessoa leiga tá avaliando. Mas não avaliou. Considerou uma estrela. Quando chegou com o monitor com defeito, a tela tá quebrada do monitor. Tá aqui, pessoal. O risco, ó. Então, acho que a loja, monitor zero na caixa, lacrado. Como é que a loja vai saber? A loja vai abrir o monitor, vai testar e vai ver o risco. Não pode abrir. Se abrir, vai falar, o monitor estava aberto. Usado. Uma estrela. É difícil pra loja. Eu não tô protegendo loja. Tem loja que não merece, assim, que a pessoa nem compre nela. Tem alguma loja. Só que eu tô falando pra vocês que isso é um fato. Uma avaliação dessa aqui, pra mim, ela não serve. Pra mim, ela é inútil. É igual tem a avaliação cinco estrelas. Computador ótimo. Me atendeu muito bem. Pagou três mil reais nos cinco da terceira geração. Porque ela fez um slide na internet. Usou um slide, acessou a internet ali. Word. Esse aplicativo bem leve. Ela dá cinco estrelas. Sendo computador lá, PC Game, que roda todos os jogos. E não roda. Aí a pessoa avalia de acordo com a necessidade dela. Só que aí eu faço a avaliação aqui no canal, de acordo com o custo-benefício. Aí muda. Entende? Esse aqui, ele é o melhor custo-benefício que tá tendo hoje na internet. Esse PCzão aqui, tá, pessoal? Igual o inscrito comprou. Se você quiser ver, é só entrar aqui no canal, ó. Tá aqui o vídeo. Teve outro que comprou também, ó. Ele comprou a versão do Ryzen 7. Tá aqui também, ó. Tá? Então tá aí. Eu vou deixar o link desse PC aqui. Esse é o mais barato. Dicas Teca. Amanhã você pode trazer outro. Se tiver mais barato, vou trazer. E se tiver o mesmo valor, vou trazer. E se tiver próximo, vou trazer. Porque isso aqui o preço tá muito agressivo. Esse PC tá saindo em média, 2.500. Se você for considerar o juro que tem quando você parcela aqui no Brasil. Ó, parcelou o juro, galera, ó. A máquina do cartão cobra juros da loja, ela repassa. Não vai pagar pra você. Tipo assim, ela não vai pagar e dar o benefício pro cliente, não. Ela vai passar pro cliente tudo. Imposto, juros, tudo. Então, ó. Tá do monitor, juros aqui. Quando você repara, sei lá, em 10 vezes, ó. 470 reais, mais ou menos isso. E o quiche, tudo. Aqui não é o mesmo valor. Então, esse PC, se fosse pra tirar o juro que tá sendo cobrado, que tá embutido aqui já. E mesmo assim, ele continua mais barato do que o outro à vista. Ele tá saindo 2.500 reais. Mais ou menos isso. 2.500 reais. Então, esse aqui é a melhor opção que tem, tá? A dica é que se o monitor também vinha com a tela trincada, pode vir comprando da Shopinfo, pode vir comprando da Pichal, qualquer loja. Isso aí provavelmente foi a transportadora. O monitor vem lacrado. A empresa compra do distribuidor, recebe na loja lacrado e manda pro cliente. Não tem como a empresa abrir e ficar olhando o monitor, porque depois o cliente fala, ah, tá aberto, ó. O monitor foi aberto. Entende? Então, tá lacrado. Na hora da transportadora ali pegar, levar, talvez caia alguma coisa, chegou dessa forma. E ainda quem vai arcar com a despesa vai ser a loja. Ainda a loja ganhou 1 estrela. Esse tipo de avaliação pra mim é inútil. Não vale não, tá? Agora, avaliação. Cara, comprei pra rodar o Free Fire e não rodou. Chegou quebrada a tela e depois que eu enviei de volta, a loja não trocou. Aí, top. Vai ajudar todo mundo. Ajuda a comunidade, ajuda as pessoas que querem comprar o PC. Agora, esse tipo de avaliação não tem como, pessoal. Chegou com defeito, a loja é culpada. Não dá, entendeu? Aí, a loja trocou. Deve ser que tá com outro monitor novo. Então, já pediu pra trocar. A loja vai trocar e deixou 1 estrela. Essa 1 estrela não sai mais, entende? A avaliação melhor que tem, DicasTec, qual é? É a avaliação desse canal aqui, ó. 25.600 inscritos. Sou dessa área, licenciado em computação. Trabalho nessa área há mais de 15 anos. Eu tô falando isso aqui só pra você entender que eu não tô aqui a abrir um canal do nada e tô falando de computador, não. Tô nessa área há muito tempo. Já montei tanto PC de aula de jogos digitais, computação gráfica, entre outras disciplinas, né? E esse canal aqui, o objetivo é isso. Promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. A galera que compra, manda também, galera. Mandou no formato de shorts, eu posto, ó. É muito, muito vídeo. Então, aqui, ó, você pode fazer uma maratona de vídeo e no WhatsApp falar me indica o PC tal. Eu indico pra você. E você pode comprar. Não, DicasTec, eu não vou comprar nessa loja que você mostrou. Eu quero comprar nas Casas Bahia porque é o segredo da Casas Bahia. Eu gosto demais das Casas Bahia. Aquela loja é muito incrível. Gosta é da Pichal. Tem da Pichal, galera, tem de todas as lojas, tem no Mercado Livre, tem de todas as lojas que vocês, assim, que é confiável, lógico, eu coloco aqui no canal, tá? E hoje esse PC é o mais barato. Vou deixar o link. DicasTec, ele roda qual jogo? Eu fiz o vídeo ontem. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Vou deixar o link desse vídeo. Vou deixar o link do vídeo dele mesmo, falando dele. E você dá uma olhadinha lá. Esse bem aqui, eu acho que é nesse que é a Ryzen 7. Eu vou ver se eu deixo o link do vídeo dele, mostrando o teste em jogos, ou esse vídeo aqui que é o mesmo PC, tá? Com o bem mais barato, parcelado. Lembrando que ele vai vir com o Linux, mas do escrito aqui, eles mandaram até com o Windows, tá, já? Aí você tem que colocar o Windows. Ah, eu não sei colocar. Pega o PC, só isso aqui, ó. Só essa caixa aqui, ó. Tu pega só essa caixa, leva numa loja de informática e paga ali 80 a 100 reais. Na minha região é esse valor. Ah, cobrou 110 de Castec. Tu falou que era 100, pago 110, né? Aí o cara já instala os seus programas, instala os jogos que você quer e você vai ter um PCzão top, pagou um preço excelente. Gente, eu te garanto, esse contador, ele sai mais barato que no AliExpress, se você for montar peça por peça. Porque você vai ser taxado e do AliExpress não tem nota fiscal e não tem garantia. Chegou quebrado e agora? Agora você perdeu o dinheiro. É simples. Vai perder o dinheiro. Ah, mas tem uns produtos que tem garantia. Três meses passou e perdeu o dinheiro. Quatro meses passou e perdeu o dinheiro. Tem alguns produtos que você pode devolver na hora que chega. E do AliExpress, a maioria, alguns, ou a metade, não sei, porque tem que olhar o site todo, né? E fazer uma pesquisa ali. Mas muitos vêm usado, tá? E sem nota fiscal. Ah, então você não indica o AliExpress? Indico. Tanto que tem um grupo do Telegram e do WhatsApp no canal, na descrição desse vídeo. E tem o AliExpress lá. Só que a pessoa tem que comprar consciente. O preço tem que estar bem mais barato. Se for para pagar mais caro, melhor pegar isso aqui. Esse aqui é o mais barato que está tendo, ok? Eu conto com o like de vocês, com a inscrição, vou deixar o link do PC, deixar o link do teste em jogos, ou então do vídeo aí, explicando tudo certinho sobre ele. E até a próxima e valeu!